Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão meus amigos? Espero que todos vocês estejam muito bem. Tem bonezinho, Demis e Brinquedo, tem o que? Antigamente era só vídeo bom, agora é vídeo bom e Evandro de cabelo comprido. Mais um vídeo de SBS. Perguntas feitas por vocês meus caros amigos, respondidas, porque não tem gabarito nenhum pra dar essas respostas. Se você quer participar, quer mandar a sua pergunta pra esse vídeo maravilhoso os links estão aqui na descrição e fixados no primeiro comentário. Um é pra comunidade do canal e outro, manda lá pro meu Instagram, onde vai ter um post nos dois lugares pra você deixar sua pergunta. Aliás, caso sua pergunta não apareça aqui e você quiser conversar comigo, tirar qualquer dúvida, me segue no Instagram, é o lugar mais fácil de conversar comigo, só me mandar uma mensagem direta lá. Tá bom? Então vamos lá responder essas perguntas perguntosas. E hoje eu vou começar diferente esse vídeo, eu vou dar aquela trollada em vocês. Eu vou começar pela última pergunta e não pela que tem mais engajamento. Perfeito? Vamos inverter aqui pra todo mundo ter chance. A última pergunta aqui dessas mais de 1.200 jogadas na comunidade é do Clayson Gomes Campos. Ele perguntou o seguinte, quando a Kainu diz sobre a Logia do Ace, ele fala como se o Ace fosse muito mais poderoso por ter a Logia das Chamas. Mas uma pessoa com um haki forte o suficiente poderia superar essa Logia? Poderia superar o Ace ou a Logia tão forte ao ponto de que nem uma pessoa com um haki forte o suficiente pode enfrentar ele? Pode sim. Um bom exemplo que a gente tem, por exemplo, é o Roger e o Barba Branca. Roger a gente não sabe se tem fruta, mas até o ponto, até agora, o que é canônico pra gente é que ele não possui qualquer Akuma no Mi. Ele lutava com o Barba Branca, que tem a paramesse mais absurda de todas, causa terremotos. Ele lutava como? Somente com seus punhos, com sua espada e com seu haki. Então uma pessoa com uma força de vontade muito grande pode lutar contra qualquer Logia. O que o Akainu quis dizer que o Ace ficou muito mais poderoso por ter a Logia das Chamas? É porque é um tanto quanto óbvio, uma pessoa nem precisa ter haki, mas se ela cola uma Akuma no Mi ela já tem um poder absurdo, ela já pode tomar uma cidade inteira. Então é mais ou menos nesse ponto que o Akainu quis dizer. Um haki forte o suficiente pode combater qualquer usuário de Akuma no Mi, sim. Mas demanda muito treino, experiência e, obviamente, força. Então vamos lá agora responder essa pergunta que tem mais like, porque acho que é a pergunta que vocês mais gostaram. Por que tem mais like? Só porque tem o nome do Zoro, né? Vocês são terríveis. Zé Pereira perguntou aqui o seguinte. Orochi usa espadas, King também, Huzu tem uma katana. Sem falar no suposto filho de Kaido recém introduzido. A questão é, todas eles serão futuras vítimas. Desouro do rolê aleatório. Olha só, só porque tem espada é difícil, né galera? A gente tá no país dos Samurais onde todo mundo tem espada. Eles cortam a carne do seu almoço com as suas katanas com espadas. É difícil falar que são todas vítimas do Zoro. Desses todos que você citou, que eu acho que pode vir a ter um confronto direto, é o Huzu e o King. Eu acho que o Zoro pode ter um confronto com eles. O King, obviamente, por ser o segundo no comando, o primeiro imediato do Kaido. E faz jus, né? Que o Zoro sempre pega o segundo mais poderoso dentro da ilha. Só que a gente tem a Big Mom na equação também. É um pouco complicado falar se o Zoro vai realmente lutar com o King. Mas eu acho que sim. O King é quase certo que acabe sobrando pro Zorão. O Zoro também, porque tem essa teoria que eu fiz dele ser o Shimotsuki Ushimaru. Faz sentido a teoria, é interessante. Tem pontos soltos, sim. Mas é bem legal a teoria. Pode acabar acontecendo. Agora, Orochi eu acho que vai acabar ficando pro Momonosuke. Até por conta das lendas de Yamata no Orochi. E também toda essa trajetória com os retentores de Odeia. Eu acredito que vai sobrar uma cabeça pra cada um das bainhas. E o Momonosuke deve dar aí o golpe final. Seria mais ou menos nessa linha. Agora, não é porque todo mundo tem espada. Vai ser inimigo do Zoro. Se lembre. País dos Samurais. Vinícius Cavalcante mandou aqui sobre Bon Clay. Que ele está vivo em Peudal. E se é possível que ocorra uma outra grande fuga. Se sim, Bon Clay poderia vir a se tornar membro da grande frota do Luffy. Cara, eu acredito que sim. Eu acho muito difícil o Oda não reintroduzir o Bon Clay. Até porque não acabou a história dele com o Luffy. Ele continuou em Peudal. E eu acho que sim. Vai ter uma grande revolta. Eu acho que Sabo foi mandado pra em Peudal. Essa foi a grande notícia que circulou sobre ele. E ele foi mandado pra lá pra ser executado. Mas eu acredito que vai acontecer mais ou menos o que aconteceu com o Ace. E dessa vez, o Exército Revolucionário vai invadir em Peudal pra salvar o Sabo. Na sequência, Bon Clay acaba fugindo junto. Porque se ele está cuidando do andar 5,5. E Vankov, obviamente, vai trazer o Bon Clay pro seu lado. Só que o Bon, ele tem essa ligação com o Luffy. Faz todo sentido ele se tornar parte integrante da grande frota. Ou até mesmo entrar pra tripulação do Luffy. O que seria muito legal. Se os poderes são interessantes. Porque tem uma interação bacana com a tripulação. Eu acho que a gente tem que olhar sempre o seguinte. Quando a gente fala em novos tripulantes. Personagens que tem uma boa interação com os personagens. Nos momentos em que eles estão navegando sem qualquer batalha. Ou qualquer coisa. Porque é nesses pontos que o Oda desenvolve um pouco a relação dos Mugiwara. Se a gente coloca um personagem que não bate muito bem com os tripulantes. Fica um pouco complicado de falar que eles serão os próximos Mugiwara. Então sim, eu acho que ele pode se tornar membro da grande frota. Ou quem sabe o próximo Mugiwara. Inclusive eu acredito que nessa fuga, nesse momento. Quem deve fugir também é o próprio Doflamingo. Eu acredito que pode acontecer isso sim. É uma grande probabilidade do Oda seguir nessa linha. Pra nos contar o que vai acontecer aí com o Saba. Tá bom? A Elice Raster mandou uma pergunta que eu recebo bastante aqui. Um questionamento sobre o Kanjuro. Será que ele realmente é um traidor? Será que ele não está levando o Momonosuke a outro local? Talvez o Kanjuro está obedecendo ordens do avô de Momonosuke. Que talvez esteja vivo. O Sukiaki que eu acredito também que esteja vivo. O vô dele sim. E quem sabe ele não seja de fato um traidor. Apenas é um agente duplo. Eu acho que tem um grande problema nisso tudo. Porque a gente tem aquela parte em Zoo. Onde vários Minks ficaram muito, muito feridos. Porque ele deu as coordenadas para o Jack ir para o local. Entendeu? Então ele machucou muitas pessoas. Eu não acho que ele está agindo como um agente duplo por conta disso. A gente nem sabe se Minks chegaram a morrer. Então é uma traição tanto quanto difícil de ser perdoada. Eu acho que ele pode vir a talvez se arrepender. Por todo momento. Todo esse tempo que ele passou com os retentores. E ver que ele tinha realmente um lugar, amigos e tudo mais. Ele pode vir a se arrepender. Mas ser um agente duplo nesse ponto. Eu acho que não por conta dessa parte lá em Zoo. Onde vários Minks realmente acabaram muito feridos por conta dos ataques do Jack. Tá bom? Obrigado o Insta aqui. O Diego Tote Silva perguntou se é possível que o Eduardo Weevil seja filho de Chique, o Leão Dourado. Olha, sim. Tem grandes possibilidades. E as idades batem perfeitamente. O Will tem 35 anos. Mais ou menos o período que os Rocks terminaram. O cabelo do Weevil é exatamente igual ao cabelo do Chique. O formato do cabelo é o mesmo. Até mesmo o tom do cabelo é igual. Se você comparar com os cabelos do Barba Branca Jovem, do Edward. O tom do Edward é um pouco mais claro. É diferente. Não tem nada a ver. Aquele bigode do Weevil pra mim é falso. Aquele bigode não é de verdade. Então sim, tem grandes possibilidades dele ser filho do Chique sim. Eu gosto dessa linha. Se você me perguntar. Quem você aposta? Barba Branca ou Chique? Eu iria de Chique facilmente. São muito parecidos. E o Oda tá jogando muito Chique, perdido na trama. Muito, muito. Tem o capítulo 0, que é um capítulo basicamente dedicado pra ele. Tem as citações dos Rocks. Tem a bruxa que se transformou. Que tinha a fruta do bom creio. Que se transformou no Chique e o Leão Dourado. Então o Oda tá jogando aquelas mensagens tipo assim. Não se esqueçam de Chique e o Leão Dourado. Faz todo sentido. Eu acho que pode vir a acontecer sim. E surpreenderia a gente aí colocando não Chique. Que tem um poder um tanto quanto complicado de se lidar na trama. Mas o seu filho seria muito legal e curioso. Fala a verdade. Colodilda perguntou quem eu acho mais inteligente. O L ou o Light? Cara, eu acho o Light. Sem dúvidas. O L descobriu toda a trama. Mas foi muito por dedução. E foi meio que um deus ex-máquina. Ele teve um deslumbre. Falou. Não, então ele está em tal região. Ele fez isso e aquilo. Agora o Light pensou em todos os planos possíveis. Ou como usar o Death Note. Ele descobriu tudo. Pra mim ele é muito mais inteligente. Aliás, é só a gente ver quem venceu o duelo. Então eu iria de Light. Sem dúvidas. Pabrush TP perguntou aqui. Quem eu acho que pode ser o vilão que vai se juntar aos chapéus de palha. Pra última jornada. Porque o Oda já pronunciou que um vilão poderia se juntar à equipe. Acho Katakuri muito legal. Ter um campeão como Katakuri na tripulação. É interessante. Apesar de ser muito difícil de vir acontecer. A gente tem o Smoker. Mas o Smoker pode acabar indo ali pra Sword. Ou mesmo o Exército Revolucionário. Porque ele tem aquela coisa de contestar as ordens do governo mundial. A gente tem o próprio Bon Clay. Que eu já citei. Que era um inimigo. E pode acabar entrando pra tripulação. Mas o que eu acho que vai acontecer no final da One Piece. O vilão que vai se juntar ao Luffy pra última jornada. É o Bug, galera. Por que eu acho isso? Porque naquelas passagens quando o Roger vai pra última ilha. Que o Bug fica doente. Ele queria muito. Muito, muito ir pra ilha com seu capitão. E o Shanks faz a promessa pro Bug. Não, um dia a gente vai pra essa ilha. Eles meio que fazem uma promessa entre eles. Que um dia eles iriam pra última ilha. Então tem uma grande possibilidade de ser o próprio Bug. Mesmo que temporariamente acabe indo com o Luffy lá pro Left Tail. Porque eles tem uma longa história. O Shanks vai estar esperando próximo da última ilha. Ele também deve acabar indo com o Luffy pra lá. Se não acontecer algo com ele no confronto com o Barba Negra já prenunciado na trama. Mas acredito que são esses personagens que podem vir a se juntar pro lado do Luffy aí nessa última jornada dele. Tá bom? O Júlio César Loteiro mandou uma bem legal aqui. Se o poder da premonição do quarto príncipe em Hunter. Hunter aqui ninguém fala o nome. Sabe nem escrever o nome dele. Usei a romanização de Seridone Ri. Acho que é mais fácil de falar dele. Ou quarto príncipe também, né? Mas vamos lá. Se esse poder da premonição é uma habilidade separada de sua fera. Nem que ele invocou no capítulo 3, outro, 4. Logo, indicando um outro poder assustador ainda não visto. Ou que está ligado a esta fera. Já que pra ativar a premonição ele precisa entrar em estado de zeto suprimido da sua hora. Isso não está ligado a sua fera de Nen realmente. E por isso eu coloquei ele como um dos gênios de Nen. Foi dito que ele era um cara que não deveria aprender sobre o uso do Nen. Sobre como manipular a sua aura. E ele conseguiu invocar uma outra besta de Nen. Não sabemos se é por conta do poder da sua besta já existente ou não. Mas o cara ele é um gênio completo. Ele consegue fazer coisas incríveis com poucos dias de treinamento. Se o Netero conhecesse ele não seria 5 melhores usuários. Seria o sexto melhor usuário de Nen do mundo. O grande problema é que o quarto príncipe é um sociopata de mão cheia. Ele reflete... A sua aura reflete o que ele é. Ele mata mulheres e tudo mais. O cara é um psicopata total. Então eu acho que sim. Vai nessa linha do cara ser um baita de um gênio de Nen. E ainda ter uma besta pra lá de poderosa. Incrível. Esse personagem vai dar muito trabalho na trama. Muito trabalho. Toda vez que eu olho pra ele. Eu tô lendo. Eu vou ler esse personagem. Eu sinto até desconforto de olhar. Porque é um personagem que o Togashi fez muito bem. Muito bem. O Danilo Soares mandou uma pergunta aqui pra lá de interessante. Ele falou que tava re-assistindo One Piece. E notou que aquele marinheiro que é o braço direito. É o primeiro imediato do Garp. Seu nome é Bogard. Que treinou o Kobe e o Heumepo. A proteção da espada dele é idêntica da espada de Hooswoo. E o formato do seu rosto também. Viajando um pouco. Mas será que eles são a mesma pessoa? Olha. Eu fui conferir agora. Realmente o Bogard parece bastante mesmo. E o formato da espada dele é idêntica. Eu fui procurar na enciclopédia de espadas de One Piece. Eu não achei nenhuma espada parecida de personagens que já constavam na trama. Mas curiosamente não tinha a espada do Bogard. E é um personagem facilmente esquecível. E que sumiu. A gente não sabe aonde está o Bogard. A gente tem a Sword agora se movimentando. Faz todo o sentido. Eu gostei muito disso que você colocou. Não acho que seja viajado não. Talvez você fez um belo de um acerto aí galera. Porque realmente é muito parecido o formato do queixo, a boca e a espada. Principalmente a espada. A guarda da espada é igual. E o Oda falou. Olhem para essa espada e guardem bem ela. Porque vocês vão conectar ela a alguma coisa no futuro. Muito legal essa pergunta. Guardarei para futuro uso. O Guiwara perguntou se o despertar do Luffy não seria capacidade dele apagar temporariamente a kumanumi dos outros. Está ligado basicamente a uma borracha. A borracha apagaria as coisas. Apesar de ser um poder muito legal. Como eu já disse o despertar não lhe concede novos poderes. Apenas amplia aquilo que você já faz. O despertar do Luffy seria basicamente o que a Yami Yami não me faz. Será? Se perguntem isso. Apesar de ser muito legal. Muito interessante. Se o Luffy tivesse a capacidade sim de anular os poderes. Pode vir a acontecer talvez. Quando ele entre em contato com o seu soco. Junto com o seu haki. Mas somente a kumanumi apagar as coisas. Somente o poder de a kumanumi. Não tanto quanto estranho. Porque a borracha ela apaga tudo. E não só os rastros de a kumanumi. Então a Yami Yami já faz. Esse eu não sei se o Oda iria para esse caminho. Eu acho que o despertar vai ser simplesmente uma expansão. Do que ele já treina há anos. O controle do seu corpo. Tá bom? Lucas Neves perguntou. Será que o Tama pode controlar um rei do mar com seus kibidangôs? A minha visão é que sim. Eles são animais como qualquer outro. Tá? Ela pode controlar sim animais. Minha grande dúvida é entrar nos usuários de Zoans. Para mim é um grande problema se ela conseguir controlar. Porque é uma fruta que anula praticamente uma classe de frutas. Mas os reis dos mares ela pode controlar sim. Qual que é o grande problema? Ela conseguir dar o kibidangô para o rei do mar. Entendeu? Essas frutas poderosas sempre vêm com uma contraparte. Com o Sugar. Para mim a fruta da Sugar é uma das frutas mais roubadas que existem. Só que qual que é o problema do Usa? Ela tem que tocar alguém. Será que ela consegue tocar o Kaido para transformar ele em brinquedo? Ela vai tentar? Assim como o Tama. Ela consegue dar o kibidangô para o rei do mar? O Jujiene mandou uma pergunta aqui. Eu vou colocar agora o meu chapéu de palha para responder essa. Mas ele fez uma pergunta interessante. Cada almirante possui um destaque e um arco diferente. A gente tem Alkijin, Water 7, Kizarun e Shaboud, Akailu e Marim Ford, Fugitora em Dressrosa e agora em Luan será com certeza o Green Bull. Se pode ser ele. Eu acho que sim. Acho que vai ser o Green Bull. E por que eu falei para colocar meu chapéu de alumínio agora? Eu estava pensando esses dias em coisas que me incomodam em Upis. São mistérios que ficam no ar e não são respondidos. Como aquela esfera que sugou o Beige, por exemplo. Sabe aquela esfera gravitacional? Aquilo me incomoda. Eu sempre procuro nem achar o capítulo onde está aquela esfera. E eu fico com aquilo na cabeça. E tem uma outra coisa também que vem me martelando agora em Wano. Que é o Hitetsu. Dizendo que ele estava esperando por alguém. E a gente sempre assumiu que poderia ser a própria trupe ali dos retentores voltando para o país e tudo mais. Só que o Hitetsu não apareceu nos flashbacks de Oden. Não mostra ele tendo qualquer vínculo com essas pessoas 20 anos atrás. Então eu acho que a pessoa que o Hitetsu espera é outra pessoa. E eu fico pensando quem poderia ser essa outra pessoa. Aí eu me lembrei que ele tem uma chaleirinha. Uma chaleira que comeu uma Akuma no Mi. Um Tanuki. E o único capaz de fazer isso é o Vegapunk. Perfeito? Por que o Hitetsu tem uma chaleira feita pelo Vegapunk? Qual a ligação? Nesse meio ponto eu já comecei a pensar. Poxa, mas o Green Bull ele conhece o Vegapunk. Ele pergunta para o Fujitora como estava o velho. E eu começo a me perguntar. Será que a pessoa que ele está esperando não é o próprio Green Bull? Será que o Green Bull não é um remanescente do país de Oden e nunca contou nada ali para o Akainu? Porque eles não tem informações sobre o país. É curioso isso, né? Por que que... Quem que ele está esperando? Por que ele tem uma chaleira feita pelo Vegapunk? Um personagem que é completamente novo e não apareceu nos flashbacks. Deus, Deus, eu sei que você vai ficar bastante confuso com essas informações. E eu joguei de forma completamente aleatória. Mas são coisas que me incomodam. E quando eu não consigo fazer conexões entre as coisas. Isso fica me martelando. Cara, o que que é isso? O que que o Oda quis dizer com essas coisas escondidas? Essas mensagens? Quem o Hitetsu está realmente esperando? Por que que tem uma coisa do Vegapunk dentro da sua cabana? Green Bull? Quando ele vai surgir? Como ele vai surgir? Muitas perguntas, poucas respostas. É uma bagunçada na mente, entendeu? Tenta juntar as coisas. Se você conseguir fazer uma teoria sobre isso, me manda aí no Instagram. São coisas bem interessantes aí que devem ser respondidas mais à frente no arco. Mas por enquanto, a gente só pode teorizar. José Scorrem mandou uma pergunta bem interessante aqui. Olha só. Na época dos Piratas Rocks, havia alguém que conseguiria rivalizar com eles? Se sim, quais poderiam ser seus tripulantes? E o seu capitão? Uma pergunta difícil, complicada, porque a gente não tem muitos dados daquela época. Mas eu acho que existia alguém que poderia rivalizar com eles sim. Já vou falar desse personagem. Antes, o que eu posso colocar que a gente sabe dessa época é os Rocks eram monstruosos, eram poderosos. E foi dito que o Zebek é o maior, foi o primeiro e grande rival do Roger. Só que ao contrário, não foi dito que o Roger era um rival para o Zebek. O que indica que talvez o Roger naquela época não tinha o poder suficiente para bater de frente com o Zebek. Devia perseguir, deviam se encontrar. Mas eu acho que o Roger amargurou algumas derrotas aí nesses confrontos contra os Rocks. Perfeito? Quem eu acho que pode rivalizar com ele nesse período? O único que eu consigo ver, talvez seja o próprio Kong. Que hoje é o cabeça lá da marinha dentro do governo mundial. O chefe mor de todos os marinheiros que atua no governo mundial. Talvez o Kong foi esse personagem. Foi um período em que ele estava ativo e talvez, possivelmente, ele era um almirante nessa época. Porque se na época do Chique Leão Dourado ele era almirante de frota, obviamente ele foi almirante antes. E bate mais ou menos com esse período. Eu acho que o único personagem que bateu talvez de frente. E eu acho que é onde a gente vai conhecer um pouco mais do Kong. O quão forte esse cara é, o que ele fez. Ele tem algum parentesco mesmo com o Garp ou não tem. Eu acho que é o único personagem que a gente pode ver. Porque a gente vê que o poder do Zé Beck era tanto que teve que juntar o Garp e o Roger. Que eram personagens fortes, poderosos. No seu auge, perfeito? Próximo dos seus 40 anos. Porque é mais ou menos onde o Oda desenha personagens fortes. Nos seus 40 anos com seu auge de força. Juntou os dois para conseguir lutar contra os Rocks. Eu acho que não foi uma luta só deles contra toda a tripulação. Eu acho que o Sengoku estava junto, o Tsuru, o Rei. Todos os piratas Roger estavam ali. Não tem porque eles estarem sozinhos naquela ilha. Então eu acho que sim. Eu acho que o único cara que poderia talvez rivalizar e ser um inimigo à altura do Zé Beck nesse ponto é o Kong. O que vocês acham? Deixa aqui embaixo. Tomara que o Oda mostre mais, né? Nesse período do Zé Beck. E um pouco mais do Kong também que é um completo mistério. E tem muitas dúvidas no ar. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Sejam divertidos com esse vídeo. Mandem suas perguntas na comunidade do canal. Os links estão aí embaixo. Me segue lá no Instagram. Manda uma mensagem lá para a gente trocar a ideia. Porque o canal foi feito para quê? Para quê? Para fazer amizades. Eu crio o canal para eu fazer amigos. Então vai lá para a gente trocar uma ideia. Tá bom? Eu demoro para responder, mas eu respondo. Muito obrigado por terem assistido. Se você gostou desse vídeo, deixa um like para me saber. Até os próximos. Valeu e... Fui.